Se lutar, todos querem te adorar, com a tua direção. Senhor, venha ao Santo Espírito, o espaço mexer, reverência a tua voz, não te amarei. Pode reinar, Senhor Jesus, oh sim, o teu poder, teu corpo sentirá. Que com o Senhor, a sua fé está presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, visita cada irmão, oh meu Senhor. A paz interior, e a nossa te louva. E faz toda a tristeza, incerteza desse amor. Glorifica o teu nome, oh meu Senhor. Pode dizer, irmão. Senhor Jesus, oh sim, o teu poder, teu corpo sentirá.